Olá, meus amores! No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês as bolsas mais lindas que eu encontrei no Brás. Vocês me pedem muito pra gravar vídeos de bolsas e eu confesso que eu demorei um pouquinho pra gravar, mas eu deixei super anotadinho. Então, hoje fui em algumas lojas, gravei algumas bolsas, assim, no estilo mais arrumadinha pra vocês, que vocês me pediram muito. Então, se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, já deixa aquele super like, convida todo mundo pra se inscrever no nosso canal, porque juntos nós somos capazes de chegar nós tão sonhados 100 mil inscritos. Se inscreve no canal da Azul, que lá eu vou mostrar todo o por trás das câmeras. A Azul vai postar vários vídeos de dona de casa, que vocês me pedem muito pra mostrar a Azul aqui. Então, se inscreve no canal dela, esse é o nome do canal dela, e o primeiro link da descrição também é do canal dela. Então, se inscreve lá, manda pra todo mundo, que lá vai ter vídeos exclusivos nossos, meu principalmente, tá bom? Então, bora pro vídeo! Gente, eu vou gravar um vídeo de bolsa, se vocês estão me pedindo horrores. Olha essa bolsa que arrasou, saindo R$50, olha que coisa mais linda, ela é bem pequenininha, tá? Ó, de couro, é um couro assim, um pouquinho durinho, com esses detalhes, olhem que coisa mais linda. Aí dela tem preta, rosa, olhem a rosa que show, e tem a caramelo também. Olhem, a caramelo não tá uma cor tão, tão bonita quanto essa marrom, mas aí tem gostos, né? Essa daqui também tá vendo R$50, que ela é envelope, olhem que linda. Essa marca aqui, gente, né, é uma marca inexistente, tá? Eles só colocam pra dizer que foi feita por essa empresa aqui, mas não é nenhuma réplica. E também não tem problema nenhum você usar réplica, tá? Esses dois modelos estão saindo R$50, esse modelo aqui mais festivo, ele tá saindo R$65, olhem. É tudo bem pequenininha, tem essas daqui que estão saindo R$60,00. Como foi essa? Quanto roçou? Essa daqui, ó, tem preta dela. Ó, essa daqui também tá saindo R$60,00. Deixa eu arrumar aqui pra vocês que querem ver. Ó, R$60,00 também. Tem a caramelo, também tá saindo R$60,00. Ó, e a alça dela é uma alça de corrente, tá? Olhem que show. Olha, R$60,00 essas daqui também. Tem essa daqui, ó, que ela é uma corzinha creme. A rosinha tá bem quente, gente, que coisa linda. E o detalhe dessa daqui é o feixe, olhem que show. Olhem que lindo. Tem branca, preta. Ó, essas daqui tão saindo R$15,00. Ó, essas daqui também tão saindo R$15,00. Essa daqui tá R$65,00. Ela é um corinho caviar. Olhem essa, que show. Também saindo R$60,00. Tem pochete pra quem gosta. Bastante variedade de bolsa. Na verdade, gente, caviar é esse cor aqui, tá? Ó, essa daqui já é uma réplica, se eu não me engano, tá? Não posso mostrar muita réplica pra vocês, que o YouTube bane. Olhem essa, que show. Toda de spikes do lado. Essa daqui tem a rosinha, que não tá aparecendo muito pra vocês, mas ela é meio nudezinha. Branca e preta. Todas do box R$294,00 aqui no Shopping Valtier. Tem uma aqui que a moça pegou, que eu achei ela a coisa mais linda. Que é essa daqui, ó, que é de caviar também, no furinho dela. Tá saindo R$65,00. Deixa eu pegar uma pra mostrar pra vocês. Pega preta. Olhem que show. Que linda. Você pode levar ela tanto assim, ó, quanto com a alça, tá? Olhem que show. Tem todas essas cores, olhem. Gente, olhem essa, que show. Não sei dizer pra vocês se é couro. A alça tá por dentro, mas olhem que linda. Ela é um vermelho diferente, olhem. Nossa, que linda essa daqui. A apaixonada. Olhem essas de R$60,00. Que lindas. Nossa, essa azul tá show. Tá a cor do verão. Pena que eu não consigo pegar pra vocês, mas o tecido dela é um pouquinho diferente. É um corinho diferente. Olhem essa, que é de três cores. Que show. Ela é bem grandona essa, ó. O tamanho da minha mão. Tem outras cores dela, ó. Tem assim, pra quem gosta. Ai, tem muitas opções de bolsa. A gente fala sério. Pra quem gosta de bolsa, dá pra ficar enlouquecida. Porque a quantidade... Ai, olha essa. Que linda. Dela tem essa caramelo. A preta. E a mostarda. A mostarda. E quanto tá essa? 60. 60 essa, gente. Olha essa. Olha a alça, gente. Que linda. Ai, apaixonada. Você pode colocar a corrente também na outra alça. Mas essa daqui tá muito linda. Muito chique. A base de bolsas daqui é 65 reais. Olhem que linda essa. Fala sério. Tem essa também, que tá super em alta, com transparência. Ela tem esse... Ai, como chama? Essa é transparência, sabe? Ela é plástico. Olha que show. Vira, mãe? Pra mostrar ela de costa. Olhem. Essa daqui eu fiquei apaixonada. Ela tem a bolsinha de dentro. Essa daqui tem a bolsinha de dentro. Mas se você quiser, você pode tirar, viu? Pode tirar a bolsinha e usar ela só. Só na transparência. E pode usar ela assim. Olhem esse modelo. Olhem esse preto. Gente, essa preta eu tô apaixonada. Essa branca, então... Olha que coisa mais linda. A branca tem na preta. Na vermelha. Olhem. Dá de coraçãozinho. Preta tem a branca e a caramelo também, tá? Então dá pra você ficar enlouquecida. Se você é apaixonada por bolsas, assim como eu, você fica enlouquecida. Porque é show. Olhem essa daqui, ó. A da Paris tava com uma assim, com água dentro, gente. Foi sucesso na internet, porque a coisa é mais linda. Vou ver mostrar uma pochetinha pra vocês. Olhem essa pochete. Olhem. Que show. Nossa, é super estilosa. Essa aqui? 70. Olhem essa de 70 do box. Qual? Eu já falo pra vocês o número do box. 70 reais essa daqui. Mas eu tô com uma no braço que eu não quero soltar, porque ela é 45 e a coisa mais linda. E a azul vai segurar pra mostrar pra vocês. Mostra essa, mãe. Olha. Olha isso daqui. Que arrasa. E ela vem com outra... Vem com o saquinho por dentro, ó. Com o saquinho solto. O saquinho é solto. Se você quiser, você pode tirar e usar na transparência, que tá super na moda. Olha essa inspiração. Que show. Não posso dizer a marca pra vocês, mas é a inspiração de uma bem famosa. Show, 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 gente. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Comentem aqui embaixo também qual foi a bolsa que você mais gostou. Porque, menina, eu não consigo decifrar qual eu gostei mais, porque eu tô enlouquecida. Comentem aqui embaixo também se vocês querem que eu grave mais vídeos de bolsas. Porque eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Se inscrevam no canal da Azul pra não perder nenhum dos vídeos que estão por vir. Vídeo de maquiagem que vocês me pedem muito. Por trás das câmeras, receitinha, vídeo de dona de casa. Se inscrevam no canal da Azul. Esse é o nome do canal dela. Vai ser o primeiro link da descrição. Então, você entra lá e se inscreve no canal dela. Já manda pra todo mundo se inscrever. Me segue no Instagram, gente. Que lá eu posto muitas novidades. Posto fotinho. Quero começar a liberar videozinhos de maquiagem pra vocês. Vídeozinhos de DIY, de looks. Se você não me segue, você vai perder esse tipo de vídeo. E já está perdendo as fotinhos que eu posto por lá, tá bom? Então, até os próximos vídeos. Tchau!